Música E aí povo, beleza? Aqui o InvaluPil trazendo pra vocês um comando muito épico Como fazer um Wither gigante, um Giant Wither, isso mesmo galera Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo não manjam de comandos, não manjam de redstone, não manjam de blá blá blá, de várias coisas Apenas conhecem o Minecraft como um jogo, mods, séries e tudo mais Eu sei que alguns devem saber, eu acho raro, muitas pessoas não devem saber como spawnar um Wither gigante Não é um Wither normal galera, eu vou estar deixando o comando na descrição ou também na tela Mas acho que ele é muito grande pra pôr na tela, eu vou deixar na descrição e vou ensinar vocês como fazer, beleza? Então, você pode spawnar ele de duas formas A primeira é com um bloco de comando, então eu vou dar um barra give, certo? Colocar meu nome, Pio, e vou pôr aqui comand block, certo? Comand block, beleza Então eu peguei um comando de bloco Agora eu preciso pegar uma alavanca ou um botão E vou colocar aqui o comando Ctrl V Beleza, eu vou dar aqui um concluído E se eu apertar o botão, é lógico, né? Vai spawnar o Giant Wither Só que ele tem um segredo galera, ele tem um segredo Pra você olhar pra cara dele Ops, pra você olhar pro corpo dele Pra você ver o Giant Wither Você tem que abaixar os olhos Nunca olhe nos olhos dele Porque ele some, tá vendo? Então, ó Sempre olhe pras pernas, pra baixo Pros lados Nunca pra cabeça Ou seja, pros olhos Pois ele some, beleza? Então, vamos lá O comando, já repetindo, vai estar na descrição deste vídeo E você vai aí spawnar o seu Giant Wither Você também pode modificar o nome dele Como assim? Então, você também Não precisa só do comando de bloco Você pode spawnar ele diretamente Ctrl V Aqui no comando Summon Wither Boss Blá, 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 blá Custom Name Você põe o nome que você quiser Aqui no caso de Nerboni Porque senão ele fica de ponta cabeça, certo? Então você pode pôr aí no caso Pio Pode colocar aí Just Bieber Qualquer nome você pode pôr Tipo Vaca Enfim, qualquer nome Então você vai lá Dá um Summon, né? Dá um Ctrl V E vai spawnar aqui o seu Giant Wither Dois no caso, ó Então nunca repetindo Nunca olhe para a cabeça dele Senão ele desaparece, ó Então olha pra baixo que ele aparece E ele também aí, ó Não sei se dá pra fazer batalhas Eu posso tentar fazer batalhas Mas, ó O poder dele é igual Do Wither normal Certo? Só vou colocar aqui uma vaca Pra vocês verem Cadê a vaca? Vaca, 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 vaca Vaca não Creeper, será que vai? Aqui, vaca Opa Aí, beleza Vou spawnar vários aqui Vamos ver se ele vai soltar o poder Ou acho que não Acho que tem que ser Quando ele nasce Porque assim Ele é só um Wither gigante Mas o corpo dele Funciona como Wither normal Certo? Então, ó Vou dar um spawn de novo Pra vocês verem, ó Vamos ver se ele vai matar a vaca Ah, tá muito longe Vamos ver Atira lá Aí Olha lá, atirou Mas ele é muito gigante, galera É como se fosse o Giant Zombie Enfim Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Mostrem para os seus amigos, hein Como fazer um Wither gigante O link na descrição Valeu Falou